Olha Vidal Olha o outro lá que bonito Mas você parece que sei lá Você vai mexendo com o bichinho todo dia Você vai pegando carinho por eles E depois sei lá Parece que dá uma dó de matar Porco não O porco já fica pra lá Você não tá mexendo com ele toda hora E depois sei lá Agora o frango Tem uns patas ali também Sei lá, você vai lá O bichinho vem correndo perto de você Parece que Daí depois você passa a mão no pé de um bichinho desse aí Sabe o que que eu faço aqui? Olha o porco tá lá querendo mandioca Sabe o que que eu faço? Eu crio assim Tem 5 ó, você vê Numa ninhada deu 5 fêmeas e 5 machos 5 machos tá aí As fêmeas lá, é daquele tipo A brancona mesma coisa E tem mais 3 por aí Eu acho que já deve tá até chocando E sabe o que que eu faço? Quando eu crio os frangos assim igual tá esses aí Eu cabo vendendo eles Olha só pra você ver como é que funciona Eu cabo vendendo Eu cabo vendendo os meus E compro do vizinho Que não foi criado comigo Pra me matar, vocês acreditam? Aí eu vou ali no seu Antônio e no outro lá Falo vocês tem os 2 frangos aí Tem, então me arruma aí que eu vou Eu vou comprar Aí eu compro lá deles Chega aí tem um cercadinho ali A gente prende eles lá, trata com 2, 3, 4 dias A preso E daí olha lá outra franga branca É tudo branca Dez é 5 fêmeas e 5 machos É o casal Já fez certinho que é pra não matar Se matar um vai fartar Então é 5 machos e 5 fêmeas certinho Que a galinha chocou Aí eu vendo esse meu pros outros Fazer galo Que vai dar uns galão Eles começou a cantar agora Pra vocês terem uma ideia esses bichos aí Vai dar um galo bonitão Uns galão grandão ó Bom pra criar Aí eu vendo o meu pro povo Eu vou lá e compro do vizinho E mato o que eu compro do vizinho Que aquele eu não tenho apego com ele Não tem nada Então daquele lá fica mais fácil pra mexer né Mas esse aí eu tenho dó de pegar ele pelo pé e matar Eu vendo ele pro cara deixar ele pra galo ó Vai dar uns galão bonito Filinho de gigante ó Tá bom? Então o Vidal velho é desse tipo aí Vende o frango vai no vizinho e compra o outro lá Porque se apega com o bichinho Depois fica com dó de matar aí ó E aqui tinha mais de 70 É que nós deu uma diminuída Que nós estamos fazendo na horta Lá atrás onde vocês estão vendo O... Os canteiros lá Então lá vai ser a nossa horta E eu vou ter que prendê-los aí Tem um chiqueirão de porco ali Né plantou mandioca dentro Então eu vou pegar os frangos As coisas eu vou ter que prender lá Porque senão horta e frango Sorte não dá certo Aí nós diminuiu Já tem um pouco preso pra lá E porco tinha mais de 100 porcos Nós diminuiu Hoje só tem 5 Vamos manter só 5 6 Só pra nós ir consumindo Tá bom demais da conta E aí tá aí Queria mostrar Fazer esse vídeo mostrando a frangaiada E falar pra vocês que o Vidal não gosta Olha que bonito aquilo ali ó Vai dar um galo bonito ó Meio prata né Esse já é meu É a mulher não quer que mate Então já não tem jeito Aí o Samuelzinho já tem um que gosta também Vai indo aí vira uma anarquia Aí não tem jeito de mexer Então é assim que funciona as coisas né A gente já pega Aí ó Chegou Agora tem 4 fêmeas ó E a outra deve tá por aí ó É 10 certinho É 5 fêmeas e 5 machas Bom dia pra todo mundo aí Boa sexta-feira Que Deus abençoe vocês Nós estamos por cá Uma hora eu vou mostrar os patos e os porcos pra vocês Tá bom? Um abraço